Fala galera, beleza? Bom, estamos aqui com esse, com a parte de baixo aqui do ponto, ponto 4LX Há um ano atrás a gente fez o cabeçote dele, né? Só que por falta de tempo eu não consegui mexer na parte de baixo, pessoal Então, estou mexendo agora, então você vê que essa parte aqui já está lisinha, nós estamos aqui passando o estilete aqui, ó Para tirar esse restinho de borra aqui, então a borra dos cilindros aqui da parte de baixo a gente tirou tudo Lembrando que da vez que a gente abriu o cabeçote a gente tirou a borra de cima dos pistões E assim, o carro está andando normal, a taxa de compressão está bacana, está muito bom o carro Mas com muito vazamento de óleo na parte de baixo Eu estava sem tempo e agora apareceu um tempinho E também a necessidade também, porque estava baixando muito o óleo, estava vazando muito aqui no bojo do cárter E então a gente está aqui, aproveitando e limpando tudo Troquei aqui também, estou trocando também aqui o... Esse aqui é o pescador da bomba de óleo, que pesca o óleo no cárter, então estou botando um novo Deixando tudo zeradinho, revisado, bacana Então é isso, vou mostrar outras partes aí Aqui pessoal, no cabeçote, ele estava vazando aqui, ó Essa juntinha aqui E eu tinha colocado uma junta nova E mesmo assim vazou Então não estava vazando muito não, mas estava vazando Então estou aproveitando, estou trocando também Para ficar o motor sem vazar nenhum óleo Também trocando a junta de escapamento Você vê que está bem, que estava vazando muito na junta de escapamento E na correria da última vez eu não troquei as juntas Então vacilo meu aí pessoal Então trocar a junta de escapamento Para ficar também sem escapar ar nenhum aí Fica bom Beleza? Revisãozinha geral, limpeza de TBI Enfim, depois não dá uma lavada no motor Esse motor fire é um motor muito bom, mas ele é um motor muito sujão Ele estraga a junta muito fácil Focus a gente já tem meio que um ano que fez o motor Não vaza em lugar nenhum Então o Zetec Rocan ele é mais positivo nisso aí Beleza pessoal? Então pessoal Também limpamos o cárter aí E aí estava muito sujo Também tirei o resto de cola Então está aí, sequinho Estava secando E é isso aí pessoal É importante sempre a troca de óleo Claro que como eu já falei no vídeo anterior A falta de troca no tempo certo Alguns desleixos que eu tive com esse carro aqui Permitiu que gerasse esses efeitos colaterais Apesar que o carro já está com 200 Acho que está com 260 mil Eu rodei quase 20 mil quilômetros esse ano Então eu fiz um motor com 249 Acho que foi 245 Uma coisa assim Depois eu olho ali no endômetro E confirmo com vocês ali Mas até um ano que a gente fez um motor rodando normal E ainda restou esses efeitos colaterais aí Então é isso pessoal Então troque o óleo aí no tempo certo Vou mostrar para vocês aqui Como é que faz para tirar o cárter desse carro Também tem uma pegadinha aqui Pessoal A impressão é que dá Quando a gente vai tirar o cárter desse carro aqui É que tem que arrancar o câmbio Ou deslocar o câmbio do lugar Mas na verdade tem uma Uma moldura ali Que protege ali a divisa do câmbio com o motor Certo? E aí só tem que tirar os prisioneiros ali Está vendo ali? Tem um prisioneiro ali Outro ali Vai tirar essa capa E aí você consegue tirar o cárter Normal Sem mexer no câmbio Eu assim Para poder ficar mais fácil De tirar aquele último parafuso ali Fica bem colado Ali perto do câmbio ali Eu Dei uma folgada no câmbio E dei uma afastadinha de leve Para ficar mais fácil tirar aí Então Fica essa dica aí Se alguém for remover o cárter Eu fazer limpeza de cárter em casa Está vendo aqui? Está bem limpinho Ali do lado de trás ainda vou limpar Estou deixando tudo limpinho aqui E as juntas Para quando colocar a junta nova E colocar a cola não vazar nada Beleza pessoal? Então se você gostou da dica Eu peço desculpas aí Não ter feito aí o passo a passo Porque realmente eu estou na correria Mas essa dica aí é bem válida aí pessoal Beleza? Então Você quer limpar o cárter Do seu fire 1.4 1.0 1.4 é um pouquinho mais complicado 1.4 1.0 é mais fácil Entendeu? Então Soltar ali a moldura E os prisioneiros ali Beleza pessoal? Dali de trás Ali perto Ali ó Ali atrás Estou botando a lanterna E aqui ó Beleza? Então é isso aí Um abraço Se inscreva no canal E deixe seu like aí